Eleições 2012 no Portal Mix na Terra do Sol FM. O oferecimento, frigorífico Coaracy. Higiene e qualidade em primeiro lugar. Portiori Confecções, o mundo da moda acontece aqui. Plano Pax Coaracy, a segurança que você precisa. Tower Tech, agora credenciada Itautec. Comac, uma grande razão para construir. Mac Peças, compre também no cartão BNDES em 48 vezes. Escola Sagrada Família, porque a educação é sagrada. Fisio Pilates, fisioterapia Pilates, RPG e Estética. Gráfica Mais, demais cores à sua imaginação que nós cuidamos da impressão. Colégio Monteiro Lobato, o projeto de uma vida inteira começa aqui. Academia Espaço Corpos, espaço exclusivo ao público feminino. Nearte Bolos e Tortas, tortas e bolos confeitados e sua foto em papel arroz. Casa do Sol, materiais para construção, construindo seu sonho. Bife Economia, aniversários, casamentos e recepções. NivaSom, fazendo a sua festa. Portal Mix Banda Larga, planos de 1 mega a partir de 49,90. TV Portal Mix, FM Terra do Sol, eleições 2012, debate para si. Mais uma vez, a gente agradece aos internautas, aos amigos que estão nos acompanhando pela FM Terra do Sol, em especial aquelas pessoas que, por uma dificuldade ou outra de saúde, não puderam vir até a praça, acompanhar pelo telão, estão nos ouvindo através da rádio. Aquele abraço, muito obrigado. E também aos nossos queridos internautas que estão em outros estados. São Pires de Cuaraci. Tivemos informação ali na ilha de edição. Inúmeros cuaracienses em diversos estados, acompanhando o debate. Por isso que os senhores candidatos terão que ter um cuidado muito especial. São Paulo, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tenho certeza que em cada cantinho do Brasil tem um cuaracienses. E ali está apontando uma frequência imensa de pessoas lá fora, nos acompanhando ao vivo pela internet. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E vamos acelerar o debate por causa do horário. E agora é o tema livre. Mas o candidato Jades... O candidato Milton começa a... Ah, sim. O candidato Jades quer impetrar um direito de resposta. Segundo ele, foi atingido pelo candidato Milton com o seguinte destrato. Chamou de ator e o qualificou de falso. A gente passa para a comissão e no final desse bloco a comissão decide... Exatamente. Ok? Exatamente. Janjão também pediu? O doutor Ademir pediu no outro bloco que teria resposta agora. A comissão chegou a um consenso sobre o pedir direito de resposta do candidato Janjão? A comissão chegou a qual consenso? Não foi concedido o direito de resposta. Por dois votos a um. Ah, peraí. O candidato Janjão questionou efetivamente o quê? Pode pegar o microfone. Por favor, candidato. Se atenha a citar o quê? Solicito dele de resposta. Eu disse que o candidato Janjão, que eu tinha entrado com uma representação na justiça por conta do enriquecimento ilícito, ele fez algumas retrucas à minha pessoa, inclusive dizendo que ia entrar com a ação contra mim, coisas desse tipo. E eu tenho provas materiais aqui. Candidato. Ah, esse senhor já está entrando no direito de resposta. Candidato. É direito de resposta. Não, a gente está perguntando a solicitação. Ah, sim. Ok, ok. O pessoal analisa daqui a pouco, daqui a pouco passa o parecer dos dois pedidos aí. Dois pedidos para análise. Está bem? Então vamos prosseguir. Tema livre. Tema livre. O candidato Milton Serqueira vai escolher um dos seus oponentes para formular a pergunta. Réplica e tréplica para... O candidato Milton pode escolher José Fina, Jadson ou Janjão. Vou aproveitar e dar logo o direito de resposta a Jadson. Por isso eu faço a pergunta para ele. Mas eu quero lhe fazer... Ele pode perguntar ao candidato Jadson. Para você ter mais tempo de me responder. Jadson. É do conhecimento do candidato Jadson que sua candidatura encontra-se impugnada na justiça eleitoral. Pergunto. Caso a justiça eleitoral venha confirmar a sua impugnação, os votos poderão ser nulos e não aparecer nos resultados da eleição. Como aconteceu com o seu pai. Os seus eleitores já foram informados dessa possibilidade? Jadson. E em relação ao seu patrimônio, como é que o senhor explica a sua aquisição do seu patrimônio? Por quê? Para conseguir um empréstimo tem que ter uma reserva. Tem que ter um trabalho para pagar o futuro pagamento. Jadson, antes de você responder, eu vou pedir à plateia, por favor, para tentar se conter ao máximo. Obrigado. O candidato Milton Serqueira perde chances muito grandes de ficar calado às vezes. O senhor desrespeitou novamente a professora Clara. E outra coisa, o senhor mostrou à população de Guaraci o que é perder o controle diante de todo mundo. Candidato Milton Serqueira, eu vim aqui novamente te falar, eu discuti projetos e propostas para o bem de nossa comunidade. O senhor não está discutindo isso. O senhor está vindo aqui mentir. Hora nenhuma eu ofendia o senhor em nada. O senhor agora vem dizer que eu estou inapto a isso. O senhor agora vai ter que provar que eu estou inapto. O senhor está mentindo. Eu não tinha o senhor nessa conta. O senhor fala muito dos meus bens. Eu queria falar de projetos, mas o senhor quer falar de bens? Então vamos lá. Não tinha razão nenhuma de tocar nesse assunto, mas vamos lá. O senhor declarou que apenas R$ 204.338. O senhor tem um veículo que o senhor transita na rua? Que é esse valor. O senhor está passando essa gotinha para algum filho seu? O senhor Hamilton Serqueira, o senhor está mentindo. O senhor perdeu uma chance muito grande de discutirmos propostas e projetos. Às vezes me parece que o candidato aqui, inexperiente, é o senhor. É por isso que eu sinto cada vez a maior urgência em Guaraci de termos candidatos novos com posturas novas. Eu esperava discutir projetos e não estou discutindo projetos. Eu fiz várias anotações para podermos enriquecer esse debate. Até porque são quatro horas que os senhores estão passando me criticando. E eu nunca fiz nada contra os senhores. Eu não tenho uma ficha suja em nada. Minha ficha é cristalina. E só para falar uma coisa do senhor. Eu não tenho vergonha de meu pai. Senti o maior orgulho dele da minha vida inteira, quando ele teve a humildade. Candidato Milton com a réplica. Olha, meu amigo, você vê quanto o rapaz é inexperiente. O meu patrimônio é valor venal. Eu só tenho fazenda de cacau. É valor venal. Ele não sabe quanto a gente resiste ao valor venal. Eu tenho fazenda de mais de 20 anos. Fazenda que eu comprei, ainda por muito pouco. Agora, trabalhei para vendir. Hoje tenho minha declaração de renda. Vendo em torno hoje. Vendo em torno hoje. Tenho condição de dizer. De 8 a 10 mil arroba de cacau. Porque minhas fazendas são produtivas. Porque eu trabalho. Vendo a coelho ali. Seria o nome da empresa. Só esse ano já vendi mil sacos de cacau aqui em Valdete. Porque eu proguido, eu trabalho. Minhas fazendas, você vai ver como é que é. Agora, você está dizendo. Eu tenho um processo aqui da fazenda Califórnia. Que foi denunciada por Sr. Laudano contra seu pai. E essa fazenda está em seu nome. Essa fazenda está no nome dele. Eu não sei por que. Era do pai dele. O pai dele declarou que não tinha nada no nome dele. E ele hoje, a fazenda é dele. E essa fazenda tem um processo declarado por Sr. Laudano. Então, minha gente, é isso aí. O que eu quero evitar hoje é falcatruas. Forma de governo não me fazer. É que nós temos um grupo de pessoas honestas no meu governo. E sabe trabalhar. Agora, o mais importante da forma de governo é ser honesto. Porque se não tiver honestidade, não tem forma de governo nenhuma para ser cumprida. Candidato dos Rádios contra a réplica. O nome disso é arrogância. Eu não preciso dizer que tenho patrimônio nenhum para mostrar os meus valores. Eu não preciso chegar aqui e dizer a vocês que eu tenho fazenda, nada disso, que eu produzo cacau. Volto a dizer. Eu não escondi, candidato Milton Serqueira. Eu declarei para que todos vissem meu patrimônio. Eu não quis esconder do senhor, nada disso. Eu respondo. Eu não me escondo, nada disso. Se o senhor, Milton Serqueira, viesse com o intuito exclusivamente hoje de conquistar os indecisos, o senhor iria buscar argumentos para isso. O senhor veio no intuito de denegrir a minha imagem. Eu poderia muito bem aqui encher essa mão pesada e criticá-lo, apontar o dedo em sua cara, falar várias coisas a respeito do senhor. E o senhor sabe que nós temos prova para isso, mas eu não quero isso. Eu não quero alimentar o ódio em minha cidade. Eu não quero que aquelas pessoas que estão no calçadão se degladiem. Não quero isso. Eu quero promover a paz, seu Milton Serqueira. E quando o senhor não perceber isso, o senhor estará olhando para o passado. Essa conduta é uma conduta velha em Quaraci, de políticos velhos que vêm, perdem oportunidades de apresentar projetos e começam a apontar os erros dos outros. É isso que eles estão mostrando aos senhores e é isso que eu quero que os senhores entendam. Uma política velha em Quaraci, que não funciona, de que você começa a apontar. Eu quis causar algumas diferenças em Quaraci quando eu mostrei o meu patrimônio. Eu sabia que ia passar por isso. Respeito muito o senhor e a sua família. Tempo fechado para o candidato. A gente prossegue aqui com a nossa rodada. Rodrigo, me informa no ponto. O candidato Jadson vai escolher na bancada um dos seus oponentes e formular a pergunta. Jadson, está liberado para a pergunta. Gostaria de perguntar para o candidato Chico Bala a respeito de saúde. Nós vivemos uma situação em Quaraci muito drástica. O pior de tudo é que se esconde tudo isso. O senhor, tanto quanto eu, e eu sei que o senhor é uma pessoa inteirada, uma pessoa inteligente, sabe que o município de Quaraci vive uma realidade muito pesada para o cidadão quaraciense a respeito de saúde. O hospital de Quaraci não funciona. Aí você percebe que essa gestão atual fala que o hospital está bom. Hoje nós vivemos uma realidade que para se conseguir exames em Quaraci dura de 3 a 4 meses. E tem gestantes que quando são solicitados seus exames, quando recebem o exame já estão com os filhos nos braços. Como o senhor pretende amenizar essa situação? E como o senhor pretende transformar a saúde de Quaraci a um nível de excelência? Qual a sua proposta para isso? Não tenho proposta, tenho realizações. A saúde de Quaraci está mal. A prefeita atual tem uma culpa grande, mas veio de muito tempo. Veio de muito tempo. Inclusive do ex-gestores, do qual o ex-gestor Gima, não vou falar nem que é seu pai, participou 8 anos. Então a destruição da saúde de Quaraci é total. O que nós vamos fazer primeiro? Acabar com a corrupção no nosso município. Acabando a corrupção tem dinheiro. Vamos implantar o PAC da saúde, da infraestrutura. Faremos uma reforma e ampliação no hospital e colocaremos para trabalhar. Procurarei saber da prefeita, nem que seja na justiça, já que ela não respondeu, aonde está o mamógrafo, aonde está o aparelho de ressonância magnética, de eletrocardiograma, de eletroencefalograma, bem como os de raio-x. E nós vamos implantar uma saúde decente e de respeito, com o médico que respeite o paciente, que tem um salário digno, os funcionários da saúde. Uma gestão de qualidade, uma gestão em cima da produção. Vamos construir uma maternidade ao anexo do hospital, com a UTI neonatal, para que os nossos filhos, irmãos, netos, nasçam no nosso município. Vamos instalar postos médicos em todos os bairros e distritos dessa cidade. Vamos instalar o SAMU sem precisar fazer convênio com outras cidades. Isto eu garanto e provarei em menos de um ano. Não sou como aqueles que ficam prometendo sem realizar. A réplica para o candidato Jadson. A única coisa que o candidato Chico Bala fez é prometer. Só prometer. Nós sabemos que o Quaraci hoje vive uma realidade muito complicada e o principal ponto para isso, Chico Bala, é no setor administrativo. O que se faz, e é costume de se fazer em Quaraci hoje, é você ter secretários e não dar autonomia para esses secretários. Podem até ser pessoas competentes, mas a partir do momento em que você não dá a essas pessoas, não delega funções, estabelece metas para isso, você não tem como cobrar nada delas. Eu aprendi isso através do curso de administração. Você tem que ter metas, você tem que saber a situação real do município, não ter maquiagens, porque com a saúde, quando você erra, alguém morre. E o peso de um prefeito botar a cabeça no travesseiro, saber que maquiou a saúde de um município, de que não deu autonomia ao seu secretariado, e cobrá-los, e fingir, fingir. Enquanto as mães, que o senhor sabe que existem, nos bairros mais periféricos de Guaraci, sofrem porque saem de suas casas de madrugada, chegam no hospital e não têm atendimento. A culpa não é dos funcionários. A culpa é exclusivamente da questão administrativa. O hospital passa por uma crise hoje, porque não tem um gestor de qualidade. No nosso governo, nós vamos procurar pessoas capacitadas, porque temos que ter uma saúde integrada com educação, assistência social. A partir daí, a saúde de Guaraci irá avançar. Caro amigo Chico Bala. Recebo que talvez o senhor não conheça história, pois se existe culpa de alguém sofrer, não conhece a administração de seu pai, do primeiro governo, quando fez funcionários se botarem fogo com gasolina, porque não recebia o pagamento. Será que isso preocupou? Será que o senhor tem conhecimento disso? Percebo também, candidato Jadson, que a roupa humilde que o senhor tirou para dirigir ao povo, o senhor teve vergonha e escondeu através do seu traje fino. Candidato, seu local, por favor. Seu local, por favor. Isso demonstra simplesmente que o senhor é apenas a maquiagem que fala da saúde. O senhor é a maquiagem da administração. O senhor disse que fez no curso da administração e disse que não terminou. Então o senhor não fez nada. O senhor talvez seja um leigo, não apenas na administração pública, mas também na administração da vida sua. É preciso que o senhor saiba. Interessante eu perceber. Se fosse lugar de resposta do lado de lá, você estaria frito. Porque toda pergunta que ele faz, você olha para o povo para saber como vai lhe induzir o seu pai e os cinco advogados. A humildade da roupa acabou de cair. A humildade do homem, que nunca teve, está aqui comprovada. Humildade não se compra, se nasce. E duvido que o professor Sura Clara tenha lhe ensinado a rejeitar o seu pai por causa... Conclusão do tempo do candidato Chico e do candidato Jadis. Agora, o candidato Chico Bala vai escolher na bancada o seu oponente para a pergunta. Vamos analisar aqui no gráfico, Judásio. O candidato Chico, ele só pode perguntar agora ao candidato Janjão. Ok. exatamente para responder aquela pergunta do candidato Janjão inicialmente. Enquanto isso, eu quero pedir à comissão que já nos passe o resultado dos dois recursos impetrados no início do bloco. Candidato Janjão, vendo o seu programa de governo, vi na educação, saúde, indústria e comércio, agricultura, assistência social, cultura, esporte e lazer, infraestrutura e urbanismo, administração e meio ambiente, percebi que o senhor faz várias promessas das quais já está inclusa na lei orgânica municipal de 5 de abril de 1990 e na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual do mesmo ano. E o senhor, nos seus dois anos e nove meses de mandato, após a promulgação da lei orgânica, não realizou aquilo que promete, hoje. Como espera o senhor que o cidadão de Coraci possa acreditar que vai realizar essas promessas se o senhor fala que o município não tem dinheiro e sempre achou que são apenas propostas daquele que o senhor considerou e considera um sonhador, que é Chico Bala. Candidato Chico, eu nunca disse que o município não tem dinheiro. Eu tenho dito ao contrário, que o município tem tanto dinheiro que a corrupção que está empedrada na prefeitura está deixando muita gente rico. Eu, talvez, Chico, da história desse município, eu fui um dos prefeitos que mais construíam em Coraci. O prefeito que mais construiu sem atrasar um dia de salário, sem prejudicar a saúde, porque quando eu ganhei a eleição, vieram me dizer, eu fui convocado para uma reunião no Hospital de Coraci, Santa Casa de Misericórdia, de Misericórdia, para dizer que o hospital ia ser fechado no dia que eu tomava posse, 1º de janeiro de 89. Eu pedi 15 dias de prazo. E nesses 15 dias eu fui a Salvador e trouxe de Salvador equipamento, medicamento e o que podia fazer aquele hospital funcionar. Aí ficou uma preocupação. E a folha dos servidores do hospital, eu mandei no final do mês saber quanto era. na época da 42 mil, eu mandei em dinheiro Dona Antônia a pagar. Então, eu investi muito na saúde, na educação, no lazer, em obras. E hoje, esse plano de governo é extremamente viável, porque além do município ter muitos recursos, nós vamos buscar os recursos que deixaram de buscar no passado. Por exemplo, eu já disse aqui, o município deixou de receber 400 casas populares do programa Minha Casa Minha Vida. Está perdendo muito dinheiro que pode ser buscado no governo estadual e no governo federal. A prefeita, quando era candidata, dizia que só ela podia ser a prefeita de Guaraci porque tinha o governo do estado e o governo federal do seu lado. Entretanto, a gente não vê em Guaraci uma obra nem do governo estadual, nem do governo federal. A réplica é o candidato Chico Bala. Será que o candidato já já não se lembra que quando foi prefeito eu era vereador junto com algumas pessoas que se encontram aqui e nós conhecemos a história do município, talvez até melhor do que o próprio candidato, pois tínhamos conhecimento da lei orgânica. O senhor fala que fez muitas obras, fez algumas, poderia fazer muito mais. Dotações foram colocadas dentro do orçamento para que o senhor fizesse e as provas estão ali. Agora eu digo uma coisa, o senhor falou que fez muitas obras, mas e o povo? E o funcionário? Por que o funcionário não foi lembrado? Por que o quadro de funcionário não foi devidamente planejado? Por que não houve um regime jurídico único? Por que não houve uma previdência social auxiliar? Por que não houve a criação de um parque industrial? Por que não houve criação dos conselhos que aí não puderam fiscalizar a prefeitura? Por que todos os funcionários foram esquecidos e são até hoje? Dentro da lei orgânica que está lá, o que mais nós nos preocupamos foi com um funcionário. infelizmente nenhum prefeito inclusive o candidato Janjão aos dois anos e nove meses dois anos e alguns meses depois da lei orgânica também não fez questão de se interessar pelo quadro de funcionário do município que ficou realmente como até hoje está a sofrer a sofrer Tréplica ao candidato Janjão Meu caro Chico parece que a desinformação vem de sua parte porque você se elegeu vereador em Itamutinga pelo Instituto Itamutinga e logo depois foi morar em Itabuna e a resposta veio na eleição seguinte que você teve o mínimo de voto dentro de Itamutinga você desprezou o seu povo como desprezou a comunidade do Paracir por isso não acompanhou o nosso trabalho mas você sabe que muito se investiu muito se investiu naquela época quando eu entrei na prefeitura em 89 a constituição federal foi aprovada em 88 e naquela época que eu cheguei à prefeitura a maioria dos servidores inclusive professores aposentados recebiam menos que um salário mínimo o prefeito que mais investiu no funcionalismo do município fui eu eu cheguei a pagar três salários mínimo a um professor que hoje infelizmente ganha o pior salário da região o professor de Guaraci hoje ganha o pior salário desta região abaixo de Almadina de Itapitanga de Itajuipi e de tantos outros municípios eu investi bem eu cuidei bem do funcionalismo e cuidei bem da nossa comunidade fiz muitas casas populares fiz vários atendimentos médicos oftalmológicos botei dentista nas escolas municipais coisa que só eu consegui fazer hoje eu quero voltar a Chica Prefeitura para fazer muito mais porque o dinheiro existe e os recursos do o candidato Janjão escolhe para fazer a pergunta a candidata Josefina ou o candidato Jadson mas antes eu quero passar aqui o resultado da comissão por dois votos a um nenhum dos dois dos dois questionamentos tiver direito de resposta direito da comissão então candidato Janjão por favor escolher candidato Josefina ou candidato Jadson para fazer a pergunta o senhor escolhe a candidata Josefina ou o candidato Jadson como eu não tive o direito de resposta eu vou perguntar o candidato Jadson a comissão observe o tempo candidato Jadson o senhor se exalta quando alguém fala do seu patrimônio que eu denunciei na justiça assim como foi denunciado anteriormente pelo atual prefeito de Itabuna José Armando Laudano quando o seu pai o seu pai que financia a sua campanha comprou a fazenda Califórnia e ele entrou com uma representação judicial por enriquecimento ilícito do seu pai o senhor disse a pouca que mentindo o senhor mentiu dizendo que comprou a fazenda Califórnia na mão do seu Zé Carbage José Arbage pagando 5 mil por mês não é verdade seu pai comprou a fazenda por 300 mil reais deu 100 mil de sinal e mais dois cheques de 100 mil além disso foi comprada a fazenda de João de Deus por 347 mil reais foi comprada a fazenda de Gerson Herminho de Jesus por 147 mil reais e o senhor além de tanto o candidato questão da recuperação do tempo Rodrigo o tempo foi o tempo da pergunta está ficando repetitivo demais eu serei bem claro com a população que está me escutando os candidatos aqui presentes não conseguem olhar para frente só conseguem olhar para trás e se prendem ao meu patrimônio para poder me criticar parece que o candidato eu vou entrar no seu jogo agora parece que o candidato Janjão não se recorda de cometer um erro gravíssimo e colocou na sua prestação de contas que a sua casa valia 12.705 reais o senhor gasta um tempo muito grande no seu escritório com processo a meu respeito o senhor não tem a coragem de ir para a rua pedir voto o senhor tem tanto tipo de processo comigo o senhor repete repete o processo comigo o senhor não faz a política como a modernidade pede e você bater na porta do mais humilde quantas vezes Janjão você bateu na porta do povo mais humilde quando não era candidato a prefeito eu sempre admirei o senhor pela questão histórica mas o senhor está conseguindo acabar com toda a minha admiração pelo senhor candidato Janjão o meu patrimônio está à disposição da justiça da receita federal o senhor não veio aqui para discutir projeto nem proposta o senhor só fala de foi eu fui o prefeito eu fui o prefeito agora sim não pode mais ver de passado de foi de foi eu não tenho como ter uma bola de cristal para saber que eu ia ser questionado a respeito do meu patrimônio eu não sabia que eu tinha que trazer toda a documentação de cada compra de cada processo agora o senhor é um advogado o senhor sabe que o senhor entrou na justiça e não foi deferido o Admir Cunha de Oliveira queria dizer o senhor que eu serei prefeito de Quaraci para acabar com todo esse passado de candidatos que não discutem projetos só fazem apontar erro dos outros eu queria dizer o senhor meu pensamento vale mais que para o tempo acabou candidato Janjão o grande problema de Quaraci é exatamente porque no passado cometeram tantos erros foi tanta corrupção foi tanta roubalheira que Quaraci hoje se encontra nesta situação o senhor está dizendo que o processo foi julgado o processo o senhor está mentindo mais uma vez quem mente rouba o processo não foi julgado o processo está no tribunal de justiça da Bahia eu pedi da justiça que se verifica a declaração dos bens do candidato Janjão se é compatível com o seu rendimento já que o senhor nunca trabalhou na vida que seja requisitado cópia do processo judicial que corre na vara da justiça federal de Irelsa contra seu pai Joaquim Gima que seja ordenada a quebra do sigilo bancário do candidato Janjão para efetivo e averiguação do movimento financeiro com a renda declarada para aquisição de imóveis e sem moventes hoje seu pai tem em seu nome pouco gado mas eu sei que ele comprou mais de duas mil cabeças de gado é isso que Quaraci está sofrendo essa desgraça que o povo de Quaraci está engolindo está engolindo sabe por quê? porque o dinheiro que devia ir para a saúde o dinheiro que devia para a educação para fazer novos investimentos na cidade e eu vou ser prefeito para construir mais do que eu vou construir e o senhor não vai porque o senhor faz uma campanha muito cara e se o senhor chegasse a prefeitura não vai chegar ia tirar de lá para pagar o que o senhor não entende é que a prefeitura não é uma casa de câmbio a prefeitura não é uma casa de troca a prefeitura não é um local para você retirar o dinheiro que gastou em campanha a prefeitura para mim é um local de respeito do senhor Domingo Conde Oliveira hora nenhuma eu vi o senhor caminhar na rua pedindo voto o senhor me vê fazendo isso eu estou na rua tomando sol tomando chuva porque eu entendo que a principal atitude coerente com o povo é ir nas casas das pessoas o senhor vai de carro com o ar ligado na casa de pessoas bem humildes candidato Aldemir Cunha de Oliveira o meu patrimônio não é questão de me julgar bom ou ruim quando o senhor fala que eu não trabalho o senhor me ofende de novo o senhor nunca andou comigo quando eu saí de Salvador porque meus irmãos faleceram vou ser bem claro com o senhor eu abandonei tudo para ficar nas fazendas trabalhando com a minha família o senhor não me via na rua o senhor não me via na noite o senhor não me via em lugar algum eu fiquei nas fazendas tomando conta do que era o meu patrimônio o senhor não tem o que dizer de mim o senhor não me via gastando nas ruas eu ficava nas fazendas até quando eu tive uma banda que foi uma liberdade um gosto meu estava na banda à noite de manhã eu estava na fazenda e ninguém aqui pode dizer o contrário disso então tenha muito cuidado quando o senhor fala que eu não trabalhei o senhor me ofende o senhor não me conhece tempo esgotado para o candidato Jadson agradeço o candidato Janjão candidato Milton Serqueira vamos falar de projetos e propostas nós temos em Quaraci uma guarda municipal diante da complexidade de uma administração pública como será o seu convívio com a guarda municipal quais os seus projetos para o fortalecimento desta guarda municipal em defesa do patrimônio público e do munícipe e qual o seu pensamento a respeito da situação da atual cadeia pública e da segurança de Quaraci uma vergonha realmente eu tenho aqui já no meu plano de governo que a cadeia pública é uma vergonha a guarda municipal também não tem estrutura nenhuma não tem condição de trabalho e muito menos farda está aqui como vai ser a cadeia pública porque eu não sei se você já sabe mas eu já fiz um ofício ao por favor eu já fiz um ofício ao meu deputado federal Márcio Marinho e ele já só já levou para a segurança pública que foi recebido você está vendo que já já teve assessores ou tem assessor e antes você vai ser um grande assessor então minha gente está aqui é uma vergonha o que está acontecendo infelizmente a nossa prefeita esqueceu da segurança pública ela foi uma grande prefeita segundo ela mas na segurança pública ela deixou a desejar porque essa nossa cadeia está aí há mais de dois anos que foi destruída e nós não temos nenhum recurso para reformar ela então Jadson você pode ter certeza que vai chegando as primeiras coisas os pratos de Guaraci está indo para Almadina e apelidado de cadeia de papelão e isso meus amigos vocês veem que situação uma cidade que é bem maior do que outra sofrendo essas consequências a guarda realmente não trabalha a guarda não tem guarda na cidade de Guaraci é tudo abandonado o hospital o calçadão vive aí ao lé ou à toa o centro comercial o centro comercial vive tudo quebrado porque não tem guarda e isso pode ter certeza que nós vamos fazer uma guarda de vergonha uma guarda que dê dignidade a Guaraci com a régua do candidato Jadson candidato Milton Serqueira o senhor está ligeiramente enganado Guaraci hoje tem 33 guardas municipais agora o senhor está certo até algum ponto esses guardas municipais não tem nenhum tipo de apoio esses guardas municipais estão sendo abandonados foram 3 anos e meio de abandono a farda que foi oferecida esses guardas municipais são uma vergonha eles compraram as fardas as fardas deles com o dinheiro deles e é exigido dessas pessoas que tomem conta do nosso patrimônio então não adianta construir nada se você não dá condição para a guarda municipal de proteger o patrimônio público de Guaraci se cobra muito mas se dá pouca condição de trabalho às pessoas a cadeia pública de Guaraci é um motivo de vergonha como o senhor disse porque uma cidade que tem o PT no estado com seus senadores com seu presidente da república e eles escondem o governador deles escondem eles estão traindo o próprio governador deles porque não é oportuno que eles o mostrem nas praças públicas senhor Milton Cerqueira nós iremos a respeito da segurança colocarmos academias de artes marciais nos bairros mais periféricos de Guaraci para darmos a essas crianças uma oportunidade de aprender respeito dignidade nós iremos tratar as pessoas como elas devem ser tratadas porque depois de grande a correção é muito mais cara até para o candidato Milton Cerqueira é isso candidato você está vendo aí que é fácil resolver o problema o menino não tem ideias ele sabe fazer tudo isso mas o problema não é só ter as ideias é administrar as finanças é o dinheiro público isso aí que vai ser o problema e para quem está gastando como vossa excelência que está vendendo fazendas vai ser difícil administrar por que por que vai ter que repor os seus bens isso de arte marcial quem sabe que você não toma um consenso e diz Milton eu vou ser um secretário seu eu vou lhe ajudar que você tem mais noção de quem eu de administrativa você sabe mais cuidar de dinheiro você tem mais honestidade do que eu posso até dizer isso então por que não Jadson você vem me ajudar no meu governo porque eu vou ser prefeito de Guaraci e tenha certeza Jadson que não vai escapar dinheiro para o lugar nenhum não tenha certeza Jadson que eu não vou pagar nenhuma geota tenha certeza Jadson que o dinheiro não vai escapar nem para o lugar nenhum porque eu vou administrar e você vai me ajudar com suas inteligências de fazer artes marciais quem sabe até quem sabe até no teatro da professora aqui você não vai ensinar também teatro que você aprendeu ser um ator então por que não isso eu vou ficar muito orgulhoso de ter você um menino novo me ajudando no meu governo porque eu preciso de pessoas inteligentes como você agradeço o candidato Milton o candidato Jadson e vamos para um breve intervalo e preparar o próximo bloco estamos chegando no final do debate agradecendo a Terra do Sol a Portal Mix e ao público que está no calçadão nos acompanhando aqui labrar Música